Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno Barbeiro da Nova Zelândia e o vídeo de hoje é o Review e o Unbox da Galax. Essa máquina de acabamento que tá fazendo muito sucesso no Brasil todo, porque a Galax tem uma garantia estendida de 6 meses, é isso mesmo. Essa é uma empresa nacional que te dá uma garantia de 6 meses. Essa máquina tá disponível na Zohan Barbers à pronta entrega, entrega imediata, eles entregam em 2, 3 dias. Cara, é um projeto muito bacana, me chamou muita atenção, eu gostei da máquina nas primeiras impressões. Vamos dar uma olhada na caixa e vamos ver aqui as primeiras informações que a gente descobre sobre essa máquina. Ela possui uma autonomia de 3 horas de duração de bateria, carregamento via cabo USB e a potência máxima dessa máquina, ela chega a 7.000 RPM. Ela possui 8 watts de potência e ela tem 2.000 mAh de bateria, carregamento via cabo USB e ela leva 3 horas de carregamento também. Então ela carrega 3 horas pra utilizar 3 horas. Cara, tá muito bacana e uma coisa que eu achei muito legal desse projeto da Galax, não somente da máquina de acabamento, mas também da máquina de corte e da shaver, é que ela tem um regulador de potência, você pode aumentar ou diminuir a potência da máquina. Isso eu achei sensacional e é muito bom na hora de trabalhar. Porque se você pegar um cabelo mais fino, mais ralo, você pode trabalhar na potência menor. Se você for cortar um cabelo de criança, por exemplo, você não precisa utilizar a potência máxima, então a criança não vai assustar, a máquina vai ficar mais silenciosa. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Então bora lá pro nosso unboxing e vamos dar uma olhada aqui no que acompanhou a nossa máquina de acabamento. Segura a ansiedade aí, vamos deixar a máquina aqui do lado, como em todos os vídeos, e vamos ver o que acompanhou. Cara, ponto extremamente positivo aqui, logo de cara, base de carregamento. Mano, isso daqui é sensacional, tá? Todas as máquinas, na minha opinião, elas deveriam ter uma base de carregamento. A base de carregamento é muito prática, porque você não precisa esperar a bateria da máquina se esgotar pra colocar ela pra carregar. Você terminou um corte, já coloca ela na base e ela já tá carregando. Carregador via cabo USB, é um carregador padrão, é o mesmo padrão das máquinas da WMark, do outro lado é um USB. Você pode estar utilizando uma tomada pra fazer o seu carregamento. E ela acompanha também os pentes de disfarce. Ela vem em três pentes guias pra te auxiliar ali a fazer uma barba, óleo lubrificante e um pincel de limpeza. E o mais legal de tudo, é um certificado de garantia. Isso mesmo, essa máquina possui uma garantia de seis meses a partir da data da sua compra. Então você adquirindo só a máquina hoje, a partir de hoje você tem seis meses de garantia. Cara, sensacional, mano. Isso é muito prático, é muito bom. E você já compra a máquina com uma certa segurança, né? Você vai ficar tranquilo, porque qualquer problema, qualquer defeito, você tem uma garantia aí de seis meses. Aqui é um manual de instruções, todo em português, porque a Galaxy é uma empresa brasileira. E ela explica tudo certinho aqui sobre a máquina. Achei muito interessante o projeto dela até aqui. E a Galaxy é uma empresa que tá crescendo muito no mercado nacional, tá? O Brasil inteiro, ela já é uma marca muito conhecida por entregar produtos de qualidade. Tanto a shaver, quanto a máquina de acabamento e a máquina de corte, eu tenho escutado muito feedback positivo. E muita gente tem me pedido pra trazer esse review. Então, cara, demorou, mas tá aí, ó. Review e unbox da Galaxy. Todas as máquinas. Agora, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada no que interessa, né? Vamos olhar a máquina. Mano, extremamente leve. Que máquina sensacional. Olha a cor dessa máquina. Olha a estética dela, como tá bonita. A cor dela tá muito interessante. Eu gosto demais de máquina trabalhada com preto, tá? Que é preto com dourado. A lâmina dela em T. É uma lâmina muito bacana a primeira impressão. Eu não sei em relação ao corte, mas a primeira impressão dela tá muito positiva. Aqui a gente tem o logo da empresa e algumas informações aqui no verso, ó. Marcando a bateria, falando que é fabricado na China e tudo mais. A máquina possui um LED indicador de bateria na parte de baixo. E ela tem essa parte retrátil aqui pra quem gosta de pendurar a máquina, tá? Quem gosta de colocar ela assim na bancada, tem essa opção. E o LED dela é vazado aqui embaixo também. Então ele vai pegar aqui na parte de cima e nessa parte de baixo também. Vamos ligar a máquina e vamos ouvir o ruído dela. Silenciosa. A máquina tá com 98% de bateria. E ela tem mais dois botões aqui, como vocês podem ver. Esse daqui é o regulador de potência. Então vamos dar uma olhada aqui em qual potência que ela tá. Eu reduzi agora, ó, pra potência número 1. Pra potência número 1. E olha como essa máquina, ela é extremamente silenciosa. Eu mal consigo escutar o ruído dela, tá? Eu vou desligar a máquina e vou ligar novamente, só pra verificar se a hora que eu ligar, ela vai ligar novamente na potência 1. Então eu desliguei a máquina, eu vou esperar ela apagar toda. Vou aguardar alguns segundos. Ela apagou, totalmente esgotada. E vamos ligar ela novamente. Liguei a máquina novamente e ela ainda continua na potência 1. Vamos subir pra potência 2. Já deu uma mudada aí no barulho. Potência 3. Potência 4. E potência 5. A potência 5 é a última potência. Aí ela já vibra um pouquinho mais na mão, você sente. E aparentemente é uma máquina extremamente potente, tá? Gostei da potência dela. A primeira impressão, a pegada dela tá muito bacana. Até aqui eu tô muito satisfeito com esse projeto da Galas. Achei muito legal, muito bacana mesmo. O fato dela possuir 5 potências é algo que eu acho incrível. Anteriormente eu achava que era algo desnecessário, tá? Eu falava assim, ah, pra quê que uma máquina de acabamento precisa ter 5 potências ou 3 potências? Isso é besteira, eu vou estar sempre utilizando a potência 1. Cara, mentira. Olha que sensacional, mano. Ela tá fazendo um ruído um pouco mais alto. A hora que a gente joga na potência 1, olha que máquina silenciosa. A gente mal consegue escutar o som dela. Isso aqui pra cortar um cabelo infantil é sensacional. Pra desmarcar um degradê, fenomenal, cara. Você tá ali, você marcou o seu degradê. Você vai tirar, quanto mais potência, mais agressivo ela vai ser. Então se você subir a sua mão, você vai tirar um pouquinho mais. Mas se você trabalhar na potência 1, potência 2, for intercalando, você consegue tirar essa marcação sem agredir o seu corte. Então é algo que eu acho muito bacana. Gostei do peso da máquina. A lâmina dela, eu gostei demais, cara. É uma lâmina muito legal. Tem um projetinho assim diferente, eu não consigo identificar ela. Qual lâmina que ela aparece olhando pra máquina. Ela me lembra um pouco a lâmina da Slimline, mas um pouco mais larga. Mas não chega a ser uma lâmina da GTX. É uma lâmina própria, vamos dizer assim. Olha esse projeto de lâmina, que legal. É uma lâmina extremamente fina. Muito fina mesmo. Tá muito bom o acabamento dessa lâmina. A lâmina é inferior dela. E aqui, ela lembra bastante o projeto das lâminas da Babyliss, tá? Mas a furação é diferente. Eu já verifiquei. E o fato dela ser toda furada aqui, em 360, te facilita muito na hora de fazer um acabamento, na hora de fazer um desenho. Porque você tá cortando aqui, você tem uma visão exatamente do que você tá fazendo. Você tem uma visão em 360. É algo sensacional. Não, tá top. Tá top demais. Gostei muito mesmo. Essa lâmina dela é uma lâmina de aço. Ela não é uma lâmina de cerâmica, mas é possível a gente colocar uma lâmina de cerâmica nela depois. Cara, ponto extremamente positivo pra máquina. Ela me lembra muito a ergonomia da Babyliss, mas é mais leve, bem mais leve. Essa parte da mão também eu achei muito bacana, porque ela é antiaderente. Então ela não vai escorregar. Ela é toda trabalhada. Isso aqui te facilita demais na hora de você segurar a máquina, colocar a mão. Ela não vai escorregar de maneira nenhuma. Então eu achei isso aqui muito bom. O LED indicativo de bateria dela tá sensacional também. É algo que eu acho que todas as máquinas deveriam ter. Vamos dar uma olhada na pesagem e no teste de RPM dessa máquina. Máquina sensacional, tá? Uma máquina que promete entregar 7 mil RPM. Tá fantástico, mano. Tá top. Gostei demais desse projeto. E eu tô muito feliz por ser um projeto brasileiro, tá? Eu acho que o Brasil tem mesmo que lançar a máquina. Tem que correr atrás e crescer no mercado. Porque nós somos os melhores do mundo. Nós somos brasileiros, cara. E a Copa do Mundo é nossa, hein? Cara, gostei demais do projeto. Tá muito bacana. Mas eu ainda tô muito curioso pra ver ela na prática. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na Galax de acabamento. No, não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.